Fala pessoal, aqui é o Chape, sejam bem-vindos a mais Castelo da Vania Curse of Darkness, onde nós vamos adquirir um novo familiar para a nossa alegria. É o Maguinho. Menino bonito mago. Olha! É o Woodrod, ok. Woodrod. César, não é Ervin. Ervin, tá maluco? É... Edric! Cadê? Eu guardei esse aqui exclusivamente para você, meu querido Edric. Edric! Bora! Maguinhos, tá. Eles param o tempo, é isso. Eles têm o poder de parar o tempo. Basicamente é isso que eles fazem. Cadê? Bora. Não, para o outro lado. Para o outro lado. Mas ele tem o Time Stop que a gente vai ver em algum momento. No caso aqui. Como vocês podem ver... Ah, primeiramente, né? Olá. Senhores. O que vocês estão fazendo aqui, aliás? O que vocês estão fazendo aqui, aliás? Já tá... Bom, já deram nível para o Maguinho. Ah, nossa. Tem mais esse bicho aqui. Socorro. Socorro. Vocês têm o que mesmo? Bom. Não deu nem tempo de... É só para upar o Maguinho mesmo. Acho que essa parte aqui é só para upar o Maguinho. Porque, tipo, como ele chegou agora... Ele não tá com muita vida ainda. Então, upa o Maguinho. Seguinte. Vamos lá. Essa parte aqui ainda não. Ainda não. O que eu tentei para roubar? Ah, só o Urro, só. Então, vamos upar mais um pouquinho do Maguinho. É três. Oh. Caído no chão. Não lembro do Maguinho. Qual que era o melhor para fazer ele... Ele coisar. Mas eu lembro que eu não fui com o Machado. Pelo menos isso. Aqui temos velas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar o poder do Maguinho. E sair que nem louco. Antes que as velas apaguem. Porque se elas apagarem, vai acabar o bagulho. Entendeu? E a gente não pode acessar. Uh. Aparei de novo. Uhul. Bora. Senhoras e senhores. Uma nova área. Torre de máquinas. Enemão. Maus. Ih, já tem gente aqui. Só. Oi. Música bonita. É a torre do relógio. É a torre do relógio. Todo mundo conhece a torre do relógio. É aqui que é. Músicas torrísticas. Aliás. Cadê o mapa? Eu já estou com o mapa. Ah. Tá. Não tem caminhos diretos apenas. Beleza. Vambora. Nosso machadão. Aliás. Não. Não tem nada para eu coisar. Eu devia ter voltado para comprar poções. Isso é uma coisa interessante para você ter. Eu entrei simplesmente no meio da batalha. Da batalha. Principalmente entrei no meio de onde o cara estava atirando. É isso mesmo. É isso que eu fiz mesmo. Tá certo. Vamos lá. Maguinho. Arquitirador. Aqui. É um pouquinho complicado. Como eu disse. Torre de relógio. Nunca são. A melhor coisa que você pode ter. Então elas sempre podem causar probleminhas. Cadê a passagem? Perdi. É para cá? Para cá. Já perdi. Então é torre de relógio. Elas sempre causam. Aquela, né. Aquela pequena palpitação. No coração de qualquer jogador. De castelo da Vânia, né. Simplesmente pelo fato. De que. Tudo pode acontecer. Uh. Memória antiga. Tá. Oh. Oh. Tá. Já tem um outro vertigo ali. É vertigo? Vocês são os vertigos? Não sei. Vocês são. Só sei que eu estou batendo em vocês. E é isso. Vocês não podem fazer nada contra isso. Oi. É avessago. Nossa, vertigo. Tem um vertigo também? Não tem. Eu acho que tem. Não tem. Não tem nada aqui nessa. Não tem nada aqui. Tá. Tchu. Tchu. Eu já estou quase morrendo. Não tem nada. Eu estou quase morrendo. Tchu. Tchu. Oh. Oh. Tchu. Ok. Ok. Aê. Aprendeu o relâmpago. Grande Eric. Agora você pode atacar com relâmpagos. Sensacional. Pega uns coraçãozinhos aí para você usar as magias, né? Sempre bem-vindos. Ótimo. Eu não enxergo. Tem uma sacanagem aqui. Tem uma sacanagem aqui. Olha. Tá. Tem algum lugar que eu posso ter alguma coisa para eu bater. É isso. Ali. Ah. Achei. E aí a escada aparece e a gente usa o nosso time stop. Ok. Uh. Já. Não. Não. É esse aqui. Deu tempo. Sem grandes problemas. E aí a gente entra na torre devidamente. Dita. Tem coisa lá embaixo? Não sei se eu gosto. Ah. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa amarelinha vindo ali. É o... O que é? Ah. É o menino. Ok. Usa o relâmpago. Oh. Boa. Rapaz. Relâmpago dá um dano desgramado em 2. Uh. Uh. Aço branco. Eu caio ali? Não. Mas é. Nós estamos... Agora sim nós entramos na torre. Como dito. Tem esses caras aqui. Gavial branco. Ah. Qual é? Qual é? Uh. Ah. Não tá o coisado? Ah. A Steam. A Steam tá abrindo agora. Ah. Tá. Torres. A Steam abriu por algum motivo. Uh. Tome. Uh. Aê. Boa. Tem outro? A Steam abrindo. Ah. Meu Deus. Sai daqui Steam. Travando tudo. O que que abriu a Steam doido? Sai daqui Steam. Você ocupa muito espaço da memória do meu PC. Sair. Pronto. Nossa. Eu cliquei na Steam faz umas 50 minutos. Sem querer. Tipo. Foi bem isso mesmo. Foi bem sem querer mesmo. Sem querer. Uh. 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 Menino tá morrendo. Owen 2. Socorro. 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 Aê. Foi. Grande. Owen 2. Bora sequência. Bora sequência. Tá. Temos dois caminhos que dão pro mesmo lugar. Porém. Se eu for reto aqui. Eu acho um save mais fácil. A qual seria muito bom. Porque. Eu preciso de. Então. A gente pode pegar o save. E depois a gente continua explorando esse lugar. E como é. Uh. Uh. Já foi. Já foi. Uh. Tá. Tem mais uma batalha. Owen 2. Conto com você e sua colaboração. Bora. Uh. Poxa. Tem coisa aqui. Oi. O que é isso? Ah. O mapa. Ok. Olá. Olá. Vem aqui. Tome. Olhe. Aprendeu. Espada Celestial. Eu quero ver isso. Espada Celestial. Olha. Rapaz. Rapaz. É bagar? É bagar. É bagar. Tá. Mas tem uma voltinha ali ainda que eu quero acessar. Porém eu só quero salvar caso aconteça algum, né? Um malfortúnio. Na nossa exploraçãozinha daquele quadrado ali, né? Sempre bom, né? Uh. Salva. Sim. Slot 1. Sim. Sim. Muito bem. Vai que acontece, né? Alguma... Alguma coisa. Que ali, né? Não vai, né? Muito bem. Vambora. Vamos reexplorar ali. Com licença. Com licença. Estou passando. Com licença. Obrigado. Tá. Tem os senhores aqui. Pou. Ok. E já vão... Já foi. Ótimo. Mais um aço branco. Tem mais duas salinhas aqui que a gente dá a volta. Mas é só mesmo... Rapaz. O bicho começou já com... Monstro. Ô. Eu errando todo ele. Né? Ah, tem vocês também aqui. Vamos lá. Usa sua espada celestial. Nossa. Que ataque roubado. Que ataque roubado. Uh. Pronto. Eu matei um. O bicho já dá um. Caraca. Que ataque roubado. Essa espada celestial doida. Ah. Oi. Não tinha visto vocês. Achei que tinha ninguém aqui. Pronto. Mais um azulzinho. Mais um azulzinho. Ótimo. Soro. Um soro de leite. Ah. Tá. É aqui mesmo. Espada celestial já nos capenga aqui. Já vai. Já loucamente. Uh. Ok. Um foi. O outro tá indo. Ótimo. Pronto. Nada mais nos avala. Cadê? Apareceu mais um? Poxa. O senhor tá atrasado, tio. Quero dizer não, mas acho que o senhor tá meio atrasadinho aí na nossa, né? Abriu a porta, não? Abriu, abriu. Abriu, 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 abriu. Abriu a porta. Rapaz, veio meio atrasado aquele último ali, hein? Oi. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Supimpa. Nossa, esse O-in-2 aqui tá sendo um monstro. Vambora. Precisa matar eles, não, o O-in-2. Calma. Segure a sua sede de vingança. Aí. Por um momento. O bom é que ele é esperto. Tipo, eu tô atacando um, ele tá atacando outro. Tipo. Tá seguindo. Tá seguindo o negócio, entendeu? Isso é ótimo. Tá, vamos usar esse aqui mesmo. Dane-se. Usa de novo. Não ligo. Um foi. Ok. Ah, aê, foi. Ah, por que você não liga? Porque tem um save aqui. Tem um save aqui do lado. Será que, nossa, nem gasta muito? Acabei de perceber isso, que nem gasta muito, não. Uh. Peguei. Peguei. Sentamos. Salvamos de novo. No mesmo lugar que a gente salvou. Por quê, né? Sim. E vamos seguir pra subir. Acho que é isso. Pro 2F, né? E a gente vai seguir pro 2F. Bora. Então, bora. Tchum, 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 tchum. Oi. Ah, vocês são... Diferente. Acabei de ver isso. Ops. Vocês são bem diferentes. Mas não são fortes. Vocês só são diferentes mesmo. Vocês deram um aço vermelho, aliás. Opa. Podia ter roubado ele. Aí. Ah. O que que os caras que são fáceis de roubar? Não... Isso quase matou o menino aí. Ah, rapaz. Deram um aço vermelho. Vocês deram um negócio diferente. Outro machado. Eu preciso de um gano. Pra fazer um gano, eu preciso de uma espada curta. Consigo fazer uma espada curta? Consigo. Então, a gente faz... Opa. O gano. E aí, agora a gente consegue fazer uma nova arma. Tem 28 ast... Zag... Oh. Ui. Isso aqui tem uma carga que eu vou gostar. Isso aqui tem muita carga que eu vou gostar. Feiramento cerimonial. Não tem muito o que eu vou fazer aqui. Punhos. Eu posso fazer mais um punhos que eu não vou fazer. Capacete. Posso fazer um capacete e... Só um capacete. Não um capacete. Quase vermelho. Sim. Ah... Capacete completo. Ok. Ah... Equipa os... Ah... Sério que os HO ele é mais fraco? É tipo uma picareta de guerra. É, é, é. Só que ele é mais rápido. Quer ver? Ah... Capacete completo. Ah... Bracho de seis sentidos. Gelo e fogo. É o Tabar dá mais dano, mas eu acho que isso aqui é mais rápido. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Consegui fazer... Não. Capacete mais? Não. Petoral precisa de alguma coisa específica? Só mais asas vermelhas. Ok. Tá. É, imaginei que isso aqui era desse estilo. Que eu gosto. O estilo que eu gosto. Mas ainda assim ele é azul, né? Ah... Sim. Então ele continua ganhando coisas pro nosso coiso. Beleza. Bora. Agora ficou mais rápido. Agora ficou mais rápido. Uh... Gostei. Voltei ao meu estilo. Da rapidez. Com machados. Lá... Tchau. Ai, ai. Com licença. Com licença. Obrigado. Ah, não que eu tô. Quadrado. Tá. Tu, tu... Lu, u, 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 u. Tem alguém aqui? Aparentemente não. Aparentemente sim. A vocês. Oi. Oi. Oi, 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 oi É Um carci Bora pra parte chata Que é o elevador É esse elevador aí A gente tem que ficar acertando a vaga Deixa eu já colocar o negócio que é o Oi, primeiramente, oi Senhor Primeiramente, senhor Com licença, obrigado Cadê os bagulhos mesmo O que eu vou fazer Cadê o bagulho? Ah, aqui Serve Serve E aí eu tenho que ficar o que? Batendo aqui até Não querer mais, né Até subir tudo Obrigado por me ajudar, você tá me ajudando Que sensacional você, viu Eu jurava que ia vir bicho aqui No fim, não Eu jurava que vinha bicho aqui Tô aonde? Tá, ainda tô subindo O mapa ainda não processou Caraca Eu acho que eu tô confundindo com outro jogo Que tinha algo parecido É, eu subi sem problema nenhum Ok Eu jurava que eu ia ter problemas Eu jurava Opa, mais um aço Outro aço Outro aço Pega os aço Ultimamente Ultimamente Posso fazer aquele pintural agora Ouvir uns barulhos Bom, podemos fazer a armadura de campo Opa, dá pra fazer mais coisa, aliás O que mais dá pra fazer? Ah, não? Ah, não tem mais uma armadura Não tem mais um capacete Eu acho que deve ser o punho É, o punho Eu vou de metal e um aço vermelho Por que não? Temos um punho de ferro Muito bem Iron Fist Ok, vamos equipar Com a armadura de campo Boa Eu vou continuar Continuar, na boa Ok Que sala esquisita Eu diria Dá pra ser 2F daqui Magic Circle Já Tá, ok Tô vendo ali uns negócios Vambora pra cá Eu vejo no mapa Às vezes tem uns negócios Oi Isso é diferente Arpia Como é que você tá? Como vai sua tia? Arpia Como vai sua tia? Tá, e é só isso Literalmente foi só isso Olha mais uma arpia Como vai sua tia, arpia Como vai sua tia? Eu lembro que Quando eu joguei pela primeira vez Eu apanhei bastante aqui Eu diria que eu apanhei muito aqui Nossa, eu acho que eu não errei Eu acho que eu errei Todos Os bichos daqui, né? Certeza Tome Foi a primeira Porque eu lembro que eu apanhei bastante Oh, milagre, 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 milagre Me ajuda, doido Rapaz, não me ajuda, não Quer nem saber Ô, amigo Poderia me ajudar? Você não tá fazendo nada aí de bom Obrigado Rapaz, obrigado Foi muito incômodo, eu sei Mas obrigado Tá Tá, bora Tem um teleporte ali pra frente Eu acho que eu vou parar por ali Olá Senhores Eu vejo que esse negócio da espada aqui não é tão bom assim Com inimigos que se movem Muito Né? Inimigos que gostam de se mover assim Não elam muitas coisas, não Esse aqui acho que Ajuda mais? Esse aqui acho que pega mais, a turma Opa Eita, tem três Eita, que tem três Eita, que tem três Só nos rasante, doido Só nos rasante, doido Pegou mais alguém, não? Cadê? Vem aqui Vem aqui Para com isso Eu dei um bicho voador nesse jogo Uma desgraça, bicho voador nesse jogo Ah Só tem você? Senhor Senhorita, desculpa Senhorita Sério isso? Tome Ai, foi bonito de ver Simplesmente a dor Indo embora A dor não, mas Vocês entenderam o que eu quis dizer Ahn Com licença Com licença Obrigado Lá Com licença, obrigado Lá Oh, desgraça Eu odeio você Obrigado Muito perto Muito perto Muito perto Muito perto Isso Ótio Tem um lugarzinho pra entrar ali Tem mais vocês Eu achando que vocês Já tinham sido Eliminados Não 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 É que é o teleporte É que é o teleporte Então a gente paga na Na porta do teleporte Então Espero vocês no próximo episódio Com mais Castelo da Vânia Curse of Dark Obrigado por assistir Valeu E falhous Amém